Vamos trabalhar? E agora vamos chamar a Daniela Major, notícia da hora, o vozeirão da CBN aqui no nosso programa Tolerância Zero. Daniela Major, mais uma vez, boa tarde. É, voltamos com mais informações. Um homem é acusado de matar o próprio cunhado com golpes de arma branca no município de Capela. O crime foi registrado no povoado Miranda. Segundo informações policiais, a vítima teria entrado em desavença com a esposa e o irmão dela interferiu, gerando a confusão dentro da residência do casal. O acusado teria se armado com uma faca e na tentativa de proteger a irmã, esfaqueou Marcos Sueldo Santos Silva, de 21 anos, que faleceu no hospital de urgência de Sergipe. O crime está sendo investigado pela polícia civil. E um corpo foi encontrado na manhã de hoje com sinais de tortura em uma estrada do Conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. O corpo é de Everton Sankers de Alcântara, segundo alguns moradores da região, conhecida como Samira. De acordo com a polícia militar, a morte foi causada por uma série de ferimentos provocados por facas. O corpo estava preso aos arames de uma cerca. O crime também será investigado pela polícia, é mais um fato aí trágico que a gente vem acompanhando de violência, né? Seis casos de violência doméstica foram registrados durante este final de semana em Sergipe. Nos boletins de ocorrência, relatos de mulheres que foram agredidas fisicamente, coagidas por maridos, namorados, irmãos e filhos. E você, é vítima de violência? Não fique calada. Denuncie 181, inclusive amanhã, é dia do combate à violência. Diga não, grite, abre a boca, não tenha medo. Você é forte. E eu estou com você, Bareta, também, Tolerância Zero. Nós estamos juntos. Obrigada a todos que nos seguem. Muito, 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 muito feliz mesmo pelo carinho de todos vocês. Um grande abraço para a Gabriela Major, que está me assistindo. Nós vamos a um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco com o banquinho. Bareta e caba mentas aqui, ó. Daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.